Olá! Vida de Mulher está no ar, dando continuidade aos treinos na parede que você pode fazer na sua casa sem desculpa. Hoje nós vamos treinar braços. Vem comigo! O treino de hoje eu sei que vai agradar não somente as mulheres, mas também aos homens, que adoram braços. Tem homem que só malha braço, mas tem que malhar perna também. Vamos lá, malhar nossos braços. E eu vou... tem alguns exercícios com uma dificuldade alta, eu vou dar um paliativo para vocês, tá? Porque... vamos lá, vamos começar que aí eu vou falando. Não adianta eu falar uma coisa que vocês não estão vendo, né? Vamos embora. Eu vou botar aqui, são quatro exercícios, cada um tem 30 segundos, a cada quatro exercícios a gente tem 30 segundos de descanso, totalizando 5 minutos, tá? Adoro esse esquema, alta intensidade, a gente trabalha 2 minutos direto. Vamos lá? Primeiro exercício, perna na parede. Coloca a perna na parede. E vamos lá, ó. Apoio. Quem tiver força, pode fazer. Ó, flexão. Quem tiver, eu não tenho. Ó, pode fazer flexão, quem quiser. Quem tiver. Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Ah! Quem não tiver força, fica aqui paradinho, tá? No apoio. Segundo exercício, prancha lateral. Vamos lá na prancha lateral. Ó, a gente vai ficar aqui na prancha, no apoio. Perna na parede. E fica. E fica. E fica. E pensa a dor. E pensa nas estrelas. E pensa no sol. Que brilha. E esquece a dor. E vai pensando em muitas coisas. Entendeu? E vai pensando. O próximo. Passa rápido. Apoio. Apoio de braços aqui. Esse é facinho, hein? A gente vai dar uma distância da parede. Vai cair lá, ó. Impurra. Vai cair lá. Impurra. Vai cair lá. Impurra. Caiu, empurra. Deixa o corpo. Empurra. Deixa o peso do corpo cair. E foi. Nosso quarto exercício. Agora a gente vai fazer a prancha. Vai subir e vai descer. Ó. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Desce. Sobe. E não foi tão difícil, vai? Não foi tão difícil? 30 segundos de descanso. Bele uma água. Eu vou beber uma água aqui. E relaxa. Já se prepara para o próximo. Que é o apoio com as pernas elevadas. Lembrando que você pode fazer 10 minutos, 15 minutos. Esse exercício só tem 5. Mas para você ter um resultado melhor, repita duas vezes ou três ou quatro. Tá? Vamos lá. Primeiro exercício. Olha lá. Faz flexão se você tiver força. Se não tiver força, só fica aqui. Mas ó. Vai tentando. Olha como eu faço pouco. Mas eu tô tentando. Daqui a pouco eu vou tá lá indo baixo. Não é igual o pé no chão. Então, aqui você tá suspensa. Então, a força é bem maior. Vamos lá. Câmera, vem pra cá que agora eu vou fazer o outro lado. Prancha lateral. Prancha lateral. Subiu. Tô escorregando a parede. Pensa nas gaivotas. No mar. Tenta esquecer. Vamos lá. Tenta esquecer. Tenta esquecer. Tô escorregando. E acabou. Próximo exercício. Apoio e empurra. Vamos lá. Dá uma distância da parede. Caiu. Empurrou. Caiu. Empurrou. Caiu. Empurrou. Vai até lá embaixo. Como é que você faz? Vai bem lá embaixo. Que assim, quando você tiver força, você vai fazendo os outros. Faz um movimento completo. E o último. Apoio. Prancha. Desculpa. Sobe e desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. É o último exercício. Vambora. Não desiste não. Desce. E acabou. E concluímos com um êxito. Parabéns. Você é uma guerreira. Você conseguiu. Agora, preciso falar o que eu tomei para me ajudar nesse exercício. Para me dar muita força e energia para eu dormir bem. Foi o EHT da Níriam. Ele é muito bom para tudo isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Até o próximo programa Vida de Mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.